Seremos apaixonados por fogone, apresentam agora um lindo poema aos pastores e trabalhadores do campo. Com vocês, pastorinha! Obrigado. Vem de olhar o meu gado debaixo dos pinheirais. Música Tenho uma nova no peito que me custará o pesar. Tenho uma nova no peito que me custará o pesar. Vem de olhar o meu gado debaixo dos pinheirais. Vem de olhar o meu gado debaixo dos pinheirais. Vem de olhar o meu gado debaixo dos pinheirais. Vem de olhar o meu gado debaixo dos pinheirais. Vem de olhar o meu gado debaixo dos pinheirais. Vem de olhar o meu gado debaixo dos pinheirais. Vem de olhar o meu gado debaixo dos pinheirais. Vem de olhar o meu gado debaixo dos pinheirais. Vem de olhar o meu gado debaixo dos pinheirais. Obrigada.